Ó, a gente tem uma matéria aí pra compartilhar com vocês, que a gente foi acompanhar, cadê aí, foi Delane que foi, trazer aqui pra gente, né, uma matéria pra compartilhar também aí com vocês mais uma inauguração, né, de um espaço super bacana, de um espaço super delicioso pra gente que tá compartilhando junto com vocês já nesse final do ano, na última sexta-feira. Foi realizada a inauguração da primeira loja aí, física, da nossa parceira queridíssima SHB Cosméticos aqui em Teresina, quero mandar, ó, um beijo gigante pra ela, lá no Grande Seu Shopping e Delane foi lá acompanhar essa matéria, deixa eu ver. Uma inauguração que movimentou o Grande Seu Shopping, a SHB Cosméticos abre sua primeira loja física, consolidando sua trajetória de sucesso no mercado de beleza. E eu vim acompanhar a inauguração da SHB Cosméticos, uma linha capilar com produtos para todos os tipos de cabelo, além de perfumes e tratamentos exclusivos. Vem que eu vou mostrar tudo pra vocês da inauguração. Com o espaço moderno e bem planejado, a nova loja da SHB Cosméticos recebeu clientes interessados em conhecer de perto os produtos capilares que já são destaque no mercado online, fortalecendo ainda mais a conexão da marca com o público. Elisângela Viana, idealizadora da marca, celebra a abertura com um marco na história da SHB, que começou com vendas online e hoje conquista um espaço físico. Esse momento é muito gratificante pra mim, eu tô com o coração assim a mil, porque na verdade é um sonho que está sendo concretizado, depois de quase 10 anos, a gente conseguir introduzir aqui no Piauí, diante de tantas pessoas que não acreditavam, né, porque às vezes a gente coloca uma linha, coloca um produto, um serviço e as pessoas, é do Piauí, então não presta. E aí isso me chocou muito, mas com muita fé em Deus, com muito esforço, a gente conseguiu dar essa volta por cima. E hoje nós estamos inaugurando a nossa primeira loja física, entre várias que ainda vão existir aí no próximo ano de 2025. O clima foi de festa e muita animação, com os convidados explorando a linha de produtos e destacando o atendimento personalizado da equipe SHB. Eu amo essa marca e hoje não poderia deixar de prestigiar essa grande inauguração, já sou consumidora de uma linha maravilhosa, que é a linha de tratamentos, que é a linha cronograma, é três resultados em um produto só. E aí pra gente mulher que quer praticidade, pro dia a dia não tem coisa melhor. E a linha da SHB você sabe que são produtos exclusivos, né, e uma linha que chegou assim pra facilitar nossa vida, nos dar muita mais praticidade. É uma grande emoção em estar hoje vivendo esse dia. A primeira loja física da SHB, aqui no Grande Seu, em Teresina, que é um grande sonho, né, da Elisângela Viana, sendo concretizado e em estar vivendo esse momento. Olha, pra mim é uma honra. Eu sou influenciadora da marca há mais de um ano e meio. E quando nós começamos, né, nós aumentamos o faturamento, inclusive em julho teve a festa, julho foi maio, teve a festa de mais de um milhão de reais em faturamento que a gente fez. Então é uma honra muito grande, principalmente porque é uma marca que é daqui. E os visitantes poderão encontrar desde tratamentos capilares até perfumes e produtos exclusivos. Uma marca que contribui com o meio ambiente. A SHB Cosméticos inicia uma nova fase, com a loja física consolidando sua presença no mercado e celebrando a beleza capilar em cada detalhe. Que linda loja, viu, Elisângela? Você merece todo esse sucesso, super fã de você, dessa mulher aí, que inspira outras mulheres. Um beijo, minha amiga, sucesso na primeira loja física da SHB Cosméticos. E a gente pode perceber que são produtos, assim, de extrema qualidade. Gente, tem um perfume da SHB Cosméticos que parece, assim, um perfume corporal. A pessoa tá com cabelo cheiroso, né? É verdade. Ah, Maria.